A segunda vida de Cristo é a bendita esperança da igreja. Igreja para mim são pessoas, não é a bendita esperança da igreja adventista no sétimo dia, não, são pessoas, é a nossa esperança. Eu continuo sendo um adventista, mas não no sétimo dia. Todo aquele que aguarda a volta, o retorno do Salvador, ele é um adventista. Os apóstolos, quando o Salvador morreu e ascendeu ao céu, eles se tornaram adventistas. Adventista significa pessoas que esperam o advento do Salvador, só. Mas não há nada a ver com denominação, com o sétimo dia, nada disso. Então, todas as pessoas têm essa bendita esperança. Vamos lá. O grande ponto culminante do Evangelho. A vida do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Quando ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados, e juntamente com os justos que estiverem vivos serão glorificados e levados para o céu. Aí eu faço a pergunta, será? Vai todo mundo para o céu? Vamos lá. Mas os ímpios irão morrer. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia, bem como a condição atual do mundo, indica que a vinda de Cristo é iminente. O tempo exato desse acontecimento não foi revelado. Agora, né? Agora, né? Porque lá em 22 de outubro de 1844, estava todo mundo esperando, né? Ou seja, fizeram exatamente aquilo que o Salvador falou. Olha, o dia e a hora, ninguém sabe, né? E somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. Correto. Lembrando que tudo que eu tenho discorrido aqui, nada mais é que poucas informações de tudo que eu tenho de cada tema, tá? Se fosse colocar tudo que eu tenho aqui, meus amados, nós íamos ficar aqui um mês falando das 20 das doutrinas. Vamos lá. Aí eles dão essa seguinte passagem. Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Pra mim, não há problema nenhum. João 14, 1 a 3. Não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja em vós também. Vamos lá. Nunca devemos ler uma passagem da Escritura sem antes entender o contexto. Já até falamos sobre isso. Em que ela está inserida. Vamos lá. Você sabe o que estava acontecendo quando o Salvador disse essas palavras? Se você ler, olha lá, o capítulo 13, que é anteceder ao 14, é o 14 de 1 a 3. Foi só essa passagem que pediu para a gente ler. Agora, se a gente ler o capítulo 13 de João, verá que o ambiente era o seguinte. Vamos lá. No dia de Páscoa e da última ceia, o Messias sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Revelação de que havia um traidor entre eles. E se ainda não bastasse, Pedro, sendo avisado de que negaria o Salvador antes que o galo cantasse três vezes, mas mesmo no meio de tudo isso, o Messias começa o capítulo 14 dizendo, Não se turbe o vosso coração. Em meio a todos esses acontecimentos lá do capítulo 13, o Salvador começa a não turbe o vosso coração. Mesmo no meio de uma situação para lá de complicado, o Salvador não se desesperou e queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Credes em Deus, crede também em mim. Não perceberam, amados? Aqueles versos pegando eles separadamente e dar um contexto, mas agora analisando item por item o porquê que foi ditinho. Porque eu costumo dizer que toda vez que eu vou ler alguma passagem na Escritura, eu tenho que ver quem está falando, quem é o público-alvo, qual é o texto e o contexto para a gente entender. Então vamos lá, vamos voltar só um pouquinho aqui. Então, no capítulo 13, aquele problema todo. Aí o Salvador é preocupado com as pessoas ali, dizendo, Não turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados. E como eles não iriam ficar preocupados? Com essa mensagem. Creem no Pai, né? No Criador e creem também em mim. Pedro certa vez andou sobre as águas, mas apenas enquanto manteve seus olhos em Jesus. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, e quando vocês veem Jesus aqui, amados, quando escapa aqui no texto Jesus, Deus, é porque eu estou falando com um público gigantesco que ainda entende esses nomes. Mas se eu começar a trocar aqui, não vai ficar legal. Vamos lá. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para o Salvador. E ele, nessa passagem, faz uma promessa muito interessante. Ele disse que iria preparar um lugar para nós na casa do Pai. E esta não é uma casa pequena e apertada. Não há falta de espaço. Mas para termos acesso a esse lugar exclusivo na casa do Pai, não como hóspedes, mas como filhos, havia necessidade de Jesus preparar um lugar. Mas, afinal, o que seria essa preparação? Muitos pensam que o versículo se refere à segunda vinda do Mestre. Quando ele vai voltar, portanto, até lá, ele está preparando esse lugar. Mas o texto não trata da segunda vinda de Jesus. Ele trata de uma preparação que já está completa. Antes da preparação do Salvador, não temos acesso à casa do Pai. Não temos. Porque nós éramos como se nós não existíssemos antes do Salvador. Lembra nos outros estudos lá passados, que nós falamos sobre isso? Então, nós não tínhamos acesso à casa do Pai. Então, ele tinha que preparar. Vamos lá. Porque todos os pecários e os destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não tinha. Então, tem que ter o Salvador. E o Salvador, ele está dando essa mensagem. Não turbe os corações. Crede-se no Pai. Crede-se também em mim. Na casa do meu Pai, vai morar. Eu vou preparar um lugar para vocês lá. Agora, ele está falando que vai preparar um lugar para levar alguém para lá? Literalmente? Aonde que isso tem base nas Escrituras? O pecado mantém as portas da casa do Pai trancadas para nós. Esse é o problema que o Messias teria que resolver. Esta era a preparação. O que estava para acontecer naquela noite era a preparação que o Mestre precisava fazer. Vamos preparar um lugar para vocês. A morte e a ressurreição do Salvador nos capacitaram a ter acesso à casa do Pai. Logo à frente, no verso 6, o Messias afirma. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá na frente. Olha, tudo dentro de um contexto. Havia um discurso lá do desespero que haveria de acontecer no capítulo 13. No capítulo 14, ele fala, não, não se preocupe. Eu vou preparar o lugar, mas não é literalmente, vai preparar o lugar na casa de ninguém. Eu sei, ele está dizendo o seguinte, da morte dele, do sacrifício aceito. É isso que ele vai preparar. E se não fosse por ele, ninguém tinha acesso ao Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo, a situação aparenta ser difícil. Mas não se preocupem. O que eu vou fazer a partir de hoje, até daqui a três dias, vai capacitá-los a terem acesso ao Pai. Mas vocês precisam crer em mim. E o que me deixa mais animado é que a promessa não para aí. Ele termina dizendo, meus amados, E se eu for e vos preparar lugar... Olha só, esse se eu for, amado. Ou seja, se o meu sacrifício for aceito, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, esteja em vós também. Eu faço uma pergunta, está falando que da segunda volta dele e que ele vai nos levar em algum lugar? Literal, vai levar para o céu? É disso que ele está falando, amado? Somos do Mestre, somos propriedades dele. Quem quer saber de um quarto em uma casa grande? Quem quer bênção e prosperidade? E daí que minha saúde não vai tão bem? O que importa? Tantos problemas e aflições do tempo presente. Nada disso, nada! Se compara ao fato de sermos propriedade do Salvador, de estarmos para sempre aonde ele estiver. Paulo diz em Romanos, Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amados, não tem nada a ver de ir para algum lugar para o céu, como as denominações afirmam. Isso não é só uma prerrogativa da Igreja do 27º dia. Isso não tem base nas Escrituras. Eu tenho um estudo sobre o céu e o milênio. Não tem base para isso. Mas vamos lá, isso aí a gente vai falar para frente. Essa glória é o Messias. Vamos voltar aqui, Paulo. Depois tenho a mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Essa glória é o Messias. Ele vai se revelar plenamente na sua volta. Mas hoje, agora mesmo, podemos experimentar esse lugar de descanso que ele já preparou para nós. Já preparou, por quê? Porque ele foi lá para o sacrifício dele, foi aceito quando ele fala assim, Olha, e se eu for, ou seja, se for aceito o meu sacrifício, beleza, acabou, não se preocupe, foi aceito. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre a saber o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Né, sobre o Consolador não vamos entrar no meio que nós já falamos sobre isso. Então, ele está dizendo que ele vai voltar, ele foi preparar um lugar, algum lugar literal? Não, eu vou voltar para vocês. E aonde ele estiver, nós vamos entrar também. Ele está dizendo que ele vai para o céu? Aonde está escrito isso? Atos 1, de 9 a 11. Agora é a passagem deles. Ok, não há problema nenhum nessa passagem. Tudo bem. Não dá base nenhuma na doutrina, mas é uma passagem que eu nem sei o que está aí. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, com o voz dos arcanjos e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ponto. Aí vão falar assim para mim, está vendo? Olha, cheque mate, vai ser arrebatado. Juntamente com eles, aonde? Tem um ponto de referência, amigão. Então, nós vamos ser arrebatados nas nuvens. Nuvens é o nosso ar aqui, é o nosso céuzinho aqui com a atmosfera e tudo mais. Quantos metros de altura tem uma nuvem? Nós vamos ser arrebatados, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, certo? E assim estaremos sempre com o Senhor. Aonde? No céu? Me mostra essa passagem. Nós vamos ser arrebatados às nuvens para nos encontrar com Ele e vamos estar aonde Ele estiver. Agora, me mostra a passagem, nós vamos estar no céu até no milênio. Vamos lá. Estes, após o arrebatamento, ou seja, o ajuntamento nas nuvens, para o encontro ou recepção do nosso Mestre nos ares, irão se assentar com o Messias em seu trono. Isto é, irão reinar com o Mestre, como reis e sacerdotes sobre a terra durante o milênio. Os santos governarão o restante das nações e sobreviventes à grande batalha final, que se dará na vida do Salvador, conforme Apocalipse. Salmo 115,16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a quem? Aos filhos dos homens. A terra é nossa, amigão. A terra é nossa. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Aonde? Aqui. E a eternidade é a eternidade. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo. Então, o reino é aqui, dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e assim vai. Não há passagem dizendo que nós vamos ter um reino milenar no céu. Não há nada disso, amados. Por isso, a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados moradores da terra e poucos homens restarão. Então, significa que naquele grande dia, na batalha e tal, e tudo mais, que é dito que a terra ia ficar desolada, ia ficar sem ninguém, as escrituras dizem que vão restar poucos homens. E dizia-lhes, vós sois de baixo e eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Vós sois de baixo, nós somos daqui da terra, nós somos daqui, não tem jeito. Vamos lá. 1 Coríntios, que 51, 54, é uma passagem que eles colocaram lá, eu não quero ler, mas é uma passagem ok, que não tem nenhum problema também nem ser, porque está aqui, porque não tem nenhum vínculo com o tema da doutrina que nós estamos vendo agora. 2 Tessalonicenses 2, 8, é a mesma coisa, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparar pelo açopo da sua boca e aniquilará pelo espreendedor da sua vinda. Ok também. 2 Timóteo 3, 1 a 5, ok. Não sei nem por que essas passagens estão aqui, porque não dá base nenhuma. Joel 3, 9 a 16, eu pus um ponto de interrogação. blocamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai e aí vai. Eu potei ter um ponto de interrogação porque eu não entendi literalmente porque essa passagem está aqui. Hebreus 9, 28, assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aparecem para a salvação. Ok. Acabou. Então, pois bem, amado, então essa doutrina aí tem algumas coisas, alguns pontos que nós precisamos parar e refletir, ver se realmente tem algum fundo, né? Vamos lá. 25, morte e ressurreição. O salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá a vida eterna a seus remitos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos livros serão glorificados e arrebatados para o encontro do seu Senhor. Ok, parabéns. Ok, certinho, não está falando nada que vá para o céu. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá mil anos mais tarde. Ok também, sem nenhuma conotação que alguém vá para o céu. Ok, e eu não preciso estar vinculado à igreja nenhuma para ter a certeza disso. Tanto é que eu tenho a certeza disso e não estou vinculado a nenhum lugar. Muito bem também. 26, o milênio e o fim do pecado. Vamos lá. O milênio é o reinado de mil anos de Cristo, de seus santos, no céu. Aí, aí já começa a entortar o negócio. Afirmar uma coisa que não tem respaldo nenhum. Entre a primeira e a segunda ressurreição, durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos e a terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. E nós vimos lá, se não me engano, em Jeremias, dizendo que restarão poucos homens na terra. E aqui está afirmando que vai ficar desolada, não sei onde pegou. No fim desse período, no milênio, claro, né? No fim desse período, Cristo com os seus santos e a cidade santa descerão do céu à terra. Olha só. Os santos descerão à cidade e à terra. Está lá em Apocalipse isso? Está. Mas está dizendo que essas santas cidades estavam no céu? Não está escrito isso. Da mesma maneira que quando eu falo que serão arrebatados para a nuvem, não está dizendo que foram arrebatados para o céu. Vamos lá. Os ímpios mortos serão... No fim desse período, Cristo e seus mortos e a santa cidade descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão, então, ressuscitados, e com Satanás os seus anjos cercarão a cidade. Mas o fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará, assim, eternamente livre do pecado dos pecadores. Amaz, olha só a quantidade de passagens que estão para ler aqui. Apocalipse 20, de 1 a 15. Fala assim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, parará, parará. Aquela história toda que a gente precisa dar uma discutida aqui. Zacarias, de 14 a 4. E eis que veio o dia do Senhor, em que todos os esposos repartiram no meio. Então, temos que passar para frente, porque para frente a gente vai falar sobre isso. Jeremias 4, de 23 a 26. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia, e também os céus e não tinham a luz. Observei os montes e tal, tal e assim vai. Olha só as passagens que eles pedem para a gente ler, Amaz. 1ª, versículo 6, de 1 a 20. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, iria juízo perante. Não tem cabimento essas passagens sobre o milênio e o fim do pecado. Vamos lá. 1ª, versículo 6, de 24. E a voz que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, vai vir do céu com os anjos, com a varela de fogo, tomando vingança, dos que conhecem a Deus e dos que obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem é que vai vir do céu? Todos nós, junto com o Senhor, ou só o Senhor com os anjos? Apocalipse 19, 17, 18 e 20. E vi um anjo que estava no sol, clamou e a história de Apocalipse que não tem informação nenhuma que alguém, alguns de nós, viríamos do céu. Vamos lá. Gostaria de perguntar algo. Vamos lá. Por isso que eu dei uma lidinha rápida, para poder entender. Onde está a passagem afirmando que alguém passará um dia ou mil anos no céu? Leiam depois, amado. Leiam depois as passagens que eles dão como suporte, que vai ficar mil anos ou um dia no céu. Aonde quer que seja. Eu gostaria, se tem a passagem, eu peço desculpas, me fale onde está. Onde está essa passagem, porque eu quero saber onde está essa passagem. Que alguém, afirmando que alguém, alguém, quando eu falo alguém, eu estou excluindo aí o nosso Salvador, tá? Os anjos, o Criador. Vão de nós, seres humanos aqui. Vai passar um dia ou mil anos no céu. Pois bem. Vamos lá. 27. A nova terra. Na nova terra, em que habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos, e um ambiente perfeito para a vida, amor, alegria e aprendizados eternos, em sua presença. Pois aqui o próprio Deus habitará com o seu povo, e o sofrimento e a morte terão passado. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas animadas e inanimadas declaram que Deus é amor, e Ele reinará para todos sempre. Está escrito assim, amém. Para mim está ok, está tudo certo. A não ser esse negócio do grande conflito, que dá a entender que é um conflito de Deus e Satanás, como se Deus tivesse um inimigo. Não, o conflito é nosso. O nosso conflito para com o Criador. O nosso conflito para com nós, com a gente mesmo. Não existe um grande conflito de Deus, de Jesus e Satanás. Isso não tem respaldo nas Escrituras, tá bom? Fala só um pouco sobre o Ellen White, né? Não entendi. Tinha que falar sobre Ellen White ou não? Já falamos. Ah, já, né? Já foi a doutrina 17, se eu não me engano. Isso, já foi a primeira. Não lembra? Então a gente encerra, né? É, agora 28 nós vamos encerrar agora. 28. Crescimento em Cristo. Vamos lá. Aqui, se eu não me engano, eu já estou corrigindo, eu não vou entrar nem nas passagens, tá? Eu já estou corrigindo o preâmbulo mesmo da abertura dele. Vamos lá. Pela sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Bom, nós já sabemos que ele não morreu em cruz, né? Morreu no madeiro, né? Ele subjugou os espíritos de demônios durante o seu ministério terrestre e quebrou o seu poder e tornou certo o seu destino final. Vamos lá. As pessoas acham que tem um monte... Eu vou falar segundo as escrituras, tá bom, amados? E não segundo o que eu penso. É o que eu leio nas escrituras. Então, infelizmente, o sistema religioso, principalmente aqueles que dizem que tem demônios, que liberta demônios, e que a pessoa tem demônios, acham que esses demônios são alguns espíritos, né? São aqueles anjos que caíram, tal, tudo mais, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que são demônios aqui, segundo as escrituras. Mateus 17, 14, diz assim, ó. Quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus, um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem compaixão do meu filho porque é epilético e sofre muito. Opa! Ele é endemoniado ou ele é doente? Ou ele tem epilepsia? Opa! Alguma coisa tá errada, hein? Ele é epilético e sofre muito. Pois muitas vezes caiu um fogo, e muitas vezes na água, e eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus, respondendo, disse, ó, geração incrédula, curar, hein? Curar, curar, doença, curar. Perverso, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemos aqui. Então, Jesus repreendeu ao demônio, a qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Bom, agora alguém pode dizer, tá vendo? Ele tirou o demônio. Ele repreendeu o demônio. Amados, precisamos saber quem está falando, pra quem está falando, quem está ouvindo, quem é o público, tem esse contexto. Todas aquelas doenças que apareciam nas pessoas, que eram doenças estranhas, doenças que as pessoas até nem sabiam qual era a sua origem. Eram chamados de pessoas com espírito imundo. E aqui, então Jesus repreendeu ao demônio, não é Jesus falando. É alguém narrando que Jesus expulsou o demônio. É alguém narrando que o epilético sofre muito. É identificado que esse demônio, na realidade, é uma doença. Não tem como fugir disso. Vamos lá. Continuando o preâmbulo deles lá. A vitória de Jesus dá-nos vitórias sobre as forças do mal. Que continuam procurando a controlar-nos. Enquanto nós caminhamos com ele, em paz, alegria e a garantia do seu amor. Mais uma vez, força do mal, então aí é demônio, é satanás, aquele monte de coisa. Mas vamos ver o que diz aí a escritura. Romano 7, 18 a 20 diz o seguinte. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Habita o mal. Com efeito querer, o bem está em mim, mas o efeito óleo não está, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. A pergunta é, as forças do mal, o demônio, estava com Paulo? Paulo estava endemoniado? Onde está escrito isso? Então, essas forças do mal, que o sistema que diz, como sendo os demônios, e a gente diz de satanás, o próprio satanás, Amado, está tudo errado, está tudo errado. Não pode ficar ouvindo uma passagemzinha aqui, outra ali. Tem que estudar todo o texto, contexto, qual é o público que está falando. Porque se eu achar que forças do mal é endemonização, então Paulo é endemoniado. Agora, isso aí é aquela abertura, tá, Amado? Agora, o Espírito Santo mora conosco e nos dá poder. Continuamente, comprometidos com Jesus, como nosso Salvador e Senhor, somos livres do fardo dos nossos feitos passados. Não mais vivemos na escuridão, com medo dos poderes do mal. Já sabemos o que é, né, Amado? Poderes do mal não tem nada a ver com demonização, né? Ignorância e a falta de sentido de nosso antigo estilo de vida. Nessa nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança de seu caráter, comungando com ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra. Em Apocalipse 19, de 11 a 13, eu preciso repetir isso. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo, estava vestido de veste tingida, em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra do Criador não é a Bíblia, amados. A Bíblia é um livro de informação, amados. A palavra do Criador é o nosso Salvador, é o Filho. Meditando nisso, continuando lá ainda, tá, amados? Meditando nisso e em sua providência, cantando seus louvores. Onde está a passagem nas Escrituras do Criador ou Salvador, pedindo para que se cantasse louvores para ele? Quero ver. Reunindo-nos, juntos em adoração. João 5, artigo diz o seguinte, eu não recebo glória da parte dos homens. Onde é que está escrito que nós temos que nos reunir e render glória para ele, se ele diz que ele não recebe glória de homens? Alguns vão dizer, ah, agora não recebe, mas lá no céu ele recebe. Tá bom, me diz onde está escrito. Aonde ele recebe, que eu te mostro aonde ele não recebe. Mateus 25, 40. O rei responderá, em verdade eu vos digo que quantas vezes fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Reunidos juntos em adoração. Você quer adorar o pai? Nós já falamos sobre isso. Como é que eu adoro o pai? O pai é espírito. Como é que eu adoro ele? As Escrituras falam como é que eu devo adorar ele. Mateus 25, 40. Cada vez que eu fizer a um desses necessitados, eu estou fazendo a ele. É isso que é adorar o pai. Então, no preâmbulo de abertura deles, a gente ia ver alguns problemas. E participando na missão da igreja. Missão da igreja? Que missão da igreja? Só se for na missão de cada um de nós, amar o próximo e respeitar o Criador como único. Se estiver falando disso, ok. Ou está falando de denominação? Está furado. Na medida em que nos entregamos ao serviço de amor àqueles ao nosso redor, é o testemunho da sua salvação. Sua constante presença conosco através do Espírito transforma cada momento e toda tarefa numa experiência espiritual. e espiritual. Tudo bem, amados? Acabou. Então, a gente encerra, né? Acabou, né? A gente está encerrando o Hangout de hoje, agradecendo quem estava assistindo pelo YouTube e quem estava compartilhando pelas redes sociais e pelo Twitter. E outros meios de comunicação. Agradecer ao Vênia, que estava bem do início, né? Que teve que sair. Agradecer ao Miriam, que... Foi muito bom. É um curso, né? É um curso, né? Correto. Correto. Para quem viu como você está vendo aí, é um curso mesmo. É um curso de como enxergar algumas doutrinas específicas da Igreja Adventista e algumas doutrinas que não são específicas. Com certeza, outras denominações também abrangem ela, como a Bíblia, como a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho do Espírito Santo, sobre Dízimo, e sobre conduta cristã, enfim, né? Sobre algumas doutrinas que não são específicas da Igreja Adventista. Realmente, para mim, eu vejo como um curso, mas não porque eu sei. É porque eu comparei as passagens que eles pegam para dar base nas doutrinas, nas doutrinas, com as passagens do assunto em comento. Eu não posso pegar aquela passagem e falar, não, aquilo ali é a verdade absoluta, não. É como nós vimos lá, é só você crer que você e sua casa serão salvos. Eu tenho que ver todo o contexto da salvação, se é somente eu crer que todas as minhas casas vão crer. Então, tem muita coisa que é figura de linguagem, metáfora, e tem muita coisa que é literal, mas nós temos que pegar todas as outras passagens e ver todo o contexto e toda a mensagem. Realmente, seria um curso mesmo. Um curso grátis, né, porque quando a gente está lá... Ô, meu amigão, de graça eu recebi, não. De graça eu recebi, de graça eu dou, cara. Agora, se for fazer um curso de estenda, as iluminações, você tem que deixar as calças e as cuecas lá. É, e o curso não é baratinho, não.